Fala, Tanquinho e Tanquinha Guilherme falando aqui. Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com você. E hoje eu queria trazer uma reflexão que eu li no Instagram do James Clear. Não sei se você conhece o James Clear, mas ele escreveu um livro fantástico sobre mudança de hábitos, chama Hábitos Atômicos. Eu já li, o Rony já leu e realmente é um livro super poderoso. Talvez você já tenha ouvido falar do livro O Poder do Hábito e talvez você já tenha até lido e gostado. Eu li e gostei do Poder do Hábito, mas achei o Hábitos Atômicos a versão com esteroides, a versão com lasers desse livro. É muito bom, muito voltado para a prática também. Achei incrível. E aí comecei a seguir o autor, James Clear. E uma coisa que ele falou no Instagram dele é que você procrastinar quando você tem algo importante é basicamente você estar negando um futuro bom para você mesmo ou no mínimo atrasando, né? A frase que ele usou foi atrasando, mas muitas vezes se a gente procrastina demais ou por tempo demais a gente está negando a nós mesmos a oportunidade de ter um bom futuro. Então, isso se aplica totalmente ao trabalho. Na verdade, eu estava vendo o Instagram numa pausa do trabalho e quando ele falou isso, na hora eu fechei o Instagram e voltei a trabalhar. A gente está produzindo conteúdos incríveis para vocês. Na segunda-feira agora vai sair um novo podcast e eu estou trabalhando nisso agora, ajustando todos os pontos finos para ficar perfeito para vocês. E é uma coisa importante. Eu estava ali no Instagram procrastinando. Claro, eu estava num momento de pausa, é normal e tranquilo você ter pausas no trabalho, você ter sessões na dieta, por exemplo. Mas é muito importante lembrar que a gente pode até dar uma pausinha, sair da dieta às vezes, ter uns dias mais relaxados, mas não pode fazer isso demais. Porque se a gente faz isso demais, a gente está só negando um futuro bom para nós mesmos, né? Isso tem tudo a ver com a questão da alimentação. Porque cada vez que a gente deixa para lá, deixa para começar a dieta depois, quando eu passar essa situação toda, não estou com cabeça para isso, minha vida está corrida, vai ter férias agora, enfim. Mil e uma desculpas que são totalmente válidas na maioria das vezes, a gente acaba atrasando o nosso bom futuro. E talvez ele nunca chegue, né? Porque no fim das contas, quando a gente não toma uma decisão, a gente está tomando uma decisão. Nossa, peraí, como é que é isso? Vamos lá. Se você decide, será que eu faço a dieta ou não faço? Ah, não sei, vou pensar depois? Você acabou tomando uma decisão, a decisão de não fazer hoje. Você continuou comendo alguma outra coisa que talvez não seja a alimentação ideal que vai te levar onde você quer. Um corpo mais magro, mais saudável, com mais energia. Então, é importante lembrar e se perguntar por que você está procrastinando, em que você está procrastinando. Pode ser no trabalho, na alimentação, na saúde. Pode ser nos treinos, pode ser em ter aquela conversa desconfortável com alguém que você não gostaria de ter essa conversa, mas às vezes é importante. Então, tudo isso são coisas que a gente muitas vezes procrastina e eu sou tão culpado disso quanto qualquer outra pessoa. Mas é esse lembrete, essa reflexão que fica hoje para você pensar se tem alguma coisa, algum aspecto aí da sua vida no qual você vem procrastinando. Era mais ou menos isso, eu vou voltar ao trabalho agora para poder ter um futuro bom também. Para poder, quando chegar a segunda-feira e sair o podcast, poder ficar orgulhoso e falar Caramba, mais um conteúdo incrível com um convidado fantástico que a gente pôde trazer e colocar para o mundo, né? Um conhecimento que não existia, ninguém tinha feito essa entrevista antes e agora existe, pode ajudar várias pessoas. Então, trazer um futuro bom para mim e que eu vou ficar feliz com isso. E também para vocês que vão ter acesso a essa entrevista. Então, se você tem alguma reflexão, se você já leu esse livro, enfim, pode sempre entrar em contato com a gente, pode mandar e-mail para a gente ou pode falar com a gente no direct do Instagram. Vou deixar o link do nosso Instagram e do James Clear também aqui embaixo, assim como do livro dele e a gente continua se falando. Se você tem alguma coisa para dizer para a gente ou alguma coisa que você estiver procrastinando, hoje é um bom dia, tão bom quanto qualquer outro para você ir atrás disso, beleza? Forte abraço e um ótimo dia para você, do Sr. Tanquinho.